E a tarde de ontem foi de alegria para algumas famílias do Horto Florestal aqui em Blumenau, porque o prefeito Mário Hildebrandt começou a entregar as escrituras dos lotes dessas famílias. E a gente acompanhou essa entrega e mostra para você agora como foi. É tanta alegria por dentro que chega a transbordar no sorriso do seu setembrino, que parece não acreditar naquilo que vê. Para mim é histórico, estou muito feliz com isso. Eu recebi a escritura e ninguém mais acreditava, mas valeu a pena acreditar. Estou com ela aqui na mão. E comemora a vontade, porque assim como você, outras famílias puderam sentir a mesma alegria. A dona Marlene esperava há 26 anos pela escritura da propriedade. Um grande dia, uma bênção poder estar com a escritura na mão. Hoje é tudo de bom. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de poder receber. Lutamos tanto, nós todos. Os moradores do Horto Florestal receberam das mãos do próprio prefeito de Blumenau a documentação. A ocupação começou na década de 80. São histórias de pessoas que perderam tudo na enchente ou vieram para a cidade em busca de uma oportunidade melhor. O exemplo está aí, as pessoas estão recebendo, nós estamos demonstrando que nós estamos cumprindo nosso papel enquanto poder público. E ao mesmo tempo, as famílias passam a acreditar novamente numa ação de extrema importância que a prefeitura pode fornecer, dando a titularidade e a condição delas poderem utilizar esse imóvel como bem querem. Foram entregues aqui no Horto Florestal 16 escrituras para famílias que deram início no processo de regularização no mês de fevereiro deste ano, durante uma reunião na prefeitura de Blumenau. Mais 33 documentos estão em processo. Ao todo, vão ser 258 lotes no Horto Florestal que serão regularizados. Temos mais de 60 já encaminhadas, que só falta a assinatura dele essa semana, e temos muitos outros já trazendo os documentos dessa região aqui, para que sejam regularizados. Em princípio, as pessoas talvez, pelos anos que ficou em descrédito, não houve uma evolução nesse sentido de regularização, as pessoas não acreditavam muito. Ainda há bastante trabalho pela frente, mas para quem já está com a escritura em mãos, o gostinho foi de conquista. Muito especial mesmo, nós estamos esperando já há muito tempo, rezemos muito, que nem diz outro, a gente pede para Deus, né, a saúde e a paz, e também a escritura, que também é um documento muito especial para nós.